Oi amigos, estou registrando aqui a chegada dos primeiros frutos de polteria torta. Gente, olha que magnífico que é, né? Olha só, olha aí. Os primeiros frutinhos. É muito bonito, olha só. Esse é o abio piloso, chegando aí, apesar de toda seca, né? Torcer para que nenhum fogo queime aqui esse matinho, senão vai tudo embora. O pessoal põe fogo, estão pondo fogo demais nas matas. Os pássaros estão comendo os frutos já ainda verdes, porque eles não têm mais o que comer. É isso, estão comendo os frutos verdes. É verdade, eu achei aqui fruto do gatinha. Olha só, já começaram a comer aqui fruto verde ainda, está vendo? Eu achei um fruto aqui todo comido já, porque eles não estão tendo mais o que comer. Então eles vão comendo aqui. Os frutinhos, começam a comer os frutinhos assim, verde, né? Porque não tem mais o que comer. Então os frutos começam a amadurecer, mesmo antes de começar a amadurecer, eles já estão comendo. Por causa disso, olha aí. O pessoal toca fogo nas matas, aqui perto, bem perto, já tem muita coisa queimada. Pessoal, é isso aí, ó. Sucesso vital. Se você gosta, compartilhe, curta. Vem comigo aí. Mostro para vocês as novidades, as coisas, os acontecimentos do cerrado. Sucesso vital. Estou empolgado, porque isso aqui é um fruto que eu queria muito ver. Como é que ele é, desde a floração até a frutificação e esse ano eu consegui acompanhar. Então essas coisinhas grudadas no galho aí, ó, são as flores. Aqui, ó. Esse buquê de flores aí, está vendo? Aí nasceu um fruto e vai nascer mais, com certeza. Sucesso vital. Então... Aqui.